A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 1, que diz assim A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome Então o tentador aproximando-se lhe disse Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães Jesus, porém, respondeu e está escrito Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos observar que Jesus, logo após ser batizado quando ele estava prestes a iniciar o seu ministério Ele jejuou 40 dias e 40 noites E ele foi tentado pelo diabo Ele foi levado ao deserto para ser tentado E o Senhor está falando com pessoas aqui nesse momento que estão passando por dificuldades que estão passando por algumas provas na sua vida Tome cuidado, qual vai ser o seu posicionamento Como você vai se posicionar Escolha ser fiel a Deus Dentro desse deserto que você está enfrentando Que você está passando Escolha ser aprovado Nós vamos observar que Jesus fica sem comer 40 dias, né irmãos? E 40 noites E logo quando o diabo se aproxima Ele começa a querer colocar em dúvida Olha como ele fala Se és filho de Deus Transforma essas pedras em pães Se você é filho de Deus Olha como ele faz Tenta colocar uma dúvida E o inimigo tem tentado lançar dúvidas Na mente de pessoas Sobre as promessas de Deus na sua vida Sobre os propósitos que Deus falou que você vai viver E até mesmo sobre algumas palavras que Deus já lançou sobre a sua história Ele vem com dúvida Sobre a mente daqueles que Deus tem um propósito Mas o Senhor está dizendo Lance fora essa dúvida Minha filha, meu filho Essa dúvida não provém de mim Repreenda esse espírito aí maligno que está soprando Dizendo pra você Será mesmo o que Deus vai fazer? Será mesmo o que Deus vai operar milagre? Será mesmo o que vai ter alguma coisa que vai mudar na sua vida? O Senhor está dizendo Tire esse será Da sua mente e do seu coração Repreenda Porque esses pensamentos não provém de Deus Você vai observar que ele tentou aqui colocar na mente de Jesus Se és filho de Deus Colocar uma dúvida Muitas vezes o inimigo Ele trabalha assim Colocando dúvida ao coração daqueles que são escolhidos por Deus Colocando dúvida nas palavras de Deus Porque quando você duvida A sua fé começa a paralisar Quando você se preocupa A sua fé é paralisada Então você não pode duvidar E nem se preocupar Você tem que entregar nas mãos do Senhor Jesus estava afiado Rebiastor Amante E preparado Naquele deserto Ele tinha a palavra certa E ele disse Está escrito Ele disse Está na palavra Não venha pra cá Querer colocar dúvida na minha mente Não Porque eu sei Quem me chamou É isso que você tem que fazer Quando vier alguns pensamentos Alguns bombardeios Você tem que dizer Eu sei quem me chamou Está repreendido em nome de Jesus Declare comigo Eu creio no que o meu Jesus fala Eu creio no que o meu Jesus fala Você tem que crer nas revelações de Deus Para a sua vida Porque o papel do inimigo é esse Irmãos É querer colocar em dúvida As palavras que Deus falou conosco É querer dizer contrário Libiaço Libianda Lasto Aquilo que o Senhor falou conosco Para que a gente duvide E a promessa de Deus Não se cumpra Para que a gente duvide E a palavra não aconteça Lembra quando Eva estava lá No jardim A Bíblia diz que a serpente Ela começou a querer colocar dúvida Na mente de Eva Por que que não pode? O que que não pode fazer? Mas não é assim não Foi assim que ela começou a falar com Eva Por que que não pode tocar naquele fruto? Não, mas não é assim não Não é bem assim não Porque o papel do inimigo é esse Irmãos Querer, ó Fazer com que as palavras do Senhor Sejam contrariadas, sabe? Fiquem contrárias Para que a gente não acredite No que o Senhor tem falado conosco Para que a gente duvide Olhe para o cenário e pense Será mesmo que o Senhor me chamou? Será mesmo que o Senhor me escolheu? Será mesmo que o Senhor vai fazer na minha vida Aquilo que Ele me falou? Será que não é coisa da minha cabeça? Quando vem essas dúvidas Quando vem esses ataques Esses bombardeios Você pode saber que não é de você Mas é o inimigo O inimigo fez isso com Jesus Tentou colocar dúvida na mente dele E é isso que o inimigo tem feito Com pessoas que estão me ouvindo agora Tentando colocar dúvida Em algumas palavras que Deus falou para você Mas Deus te trouxe aqui E eu vou lhe falar uma coisa Da parte de Deus Que ele é seu quentinho no céu agora Você não tem que provar nada para Satanás Você não tem que provar nada para ninguém Você só tem que andar conectado com Deus Se tem gente olhando para você e dizendo Eu não acredito que você é crente Eu não acredito que você mudou Eu não acredito na sua mudança Eu não acredito que Deus chamou Você não tem que ficar tentando incutir na mente dessa pessoa Que você é uma mulher, um homem de Deus Mas você tem que deixar Porque você não precisa provar nada para ninguém Nem para o inimigo E nem para aqueles que são usados por ele Para tentar te abater Darabarrastuibian docanta Porque tem pessoas, irmãos Que são usadas pelo inimigo Para tentar abater a nossa fé Para tentar fazer a gente desistir Para tentar fazer a gente parar Tem pessoas que emprestam a boca para Satanás Para dizer assim Eu não acredito na sua mudança Eu não acredito que esse milagre vai acontecer Para de ficar orando por isso Para de ficar indo para essa igreja Para de ouvir essa irmã que grita Para de ficar aí ouvindo palavras Não vai acontecer na sua vida O inimigo faz isso E Deus está dizendo Não ceda Não ceda aquilo que o inimigo Está querendo que você venha ceder Declare comigo Eu não vou abrir mão do chamado Que Deus me entregou Eu não vou abrir mão do chamado Que Deus me entregou Jesus Não abriu mão do chamado dele Ele estava ali sendo preparado Para iniciar o ministério E tem pessoas aqui Que estão sendo preparadas por Deus É por isso que você está no deserto É por isso que você está passando Por algumas provas Algumas tentações Algumas coisas estão te acontecendo É porque você está sendo preparado E preparada para uma grande Ribeastro Amante E obra Rabarrasto O Senhor está dizendo Eu não abro mão de você Minha filha Eu não abro mão de você Meu filho Eu tenho um grande propósito Para cumprir na sua vida Eu vou trazer o cumprimento Da palavra Eu vou trazer o cumprimento Ribiais Cheio da laço Turibian Chucanta Na promessa Eu vou fazer o milagre acontecer Diz o Senhor O que é impossível Aos teus olhos Aleluia É possível para Deus Não duvide Daquilo que Deus falou com você Jesus sabia Que ele era o filho de Deus Isso bastava Ele não tinha que provar nada Para Satanás E ele o repreende E ele diz assim Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Jesus sabia qual era a palavra Que Deus havia dito A respeito dele E ele não precisava Provar nada para Satanás Você sabe a palavra Que Deus falou sobre você Você não precisa Ficar provando nada Para ninguém Fale comigo Eu não vou provar nada Para ninguém Pois é Deus Que me justifica Eu não vou provar Nada para ninguém Pois é Deus Que me justifica Jesus estava ali Preparado na palavra Que você possa estar Alimentado da palavra Quando vier as tentações Quando vier as palavras Contrárias Quando vier as palavras Para te fazer desistir Porque tem gente Irmãos Que vem com palavras Vem com bombardeio O inimigo usa a boca Dessas pessoas com força Para tentar paralisar você Com palavras Ele tenta botar dúvida Mas Jesus não cai na conversa dele Não cai na conversa Que o Senhor nos blinde Coloque sobre nós O capacete da salvação Que o Senhor nos revista Com as armaduras De Efésios 610 Arabaix Araastui Que o Senhor possa trazer Revestimento espiritual Para nós Porque o inimigo Não brinca de ser quem ele é E o intuito dele É esse Colocar dúvidas Ao nosso coração Para que a gente Venha duvidar E até mesmo desacreditar Do que o Senhor nos prometeu O Senhor te trouxe aqui Para te falar Cuidado Você está em um processo E você tem que ter O máximo de cuidado Nesse processo Jesus estava passando Por um deserto E tem pessoas Que estão sendo preparadas Para receber algo grande Jesus estava sendo preparado Para iniciar o ministério E cumprir sua missão E pessoas aqui também Estão sendo preparadas Para algo grande E você tem que ter O máximo de cuidado Nesse tempo de preparação Porque o inimigo Ele vai querer Tentar colocar dúvida Na sua mente Ele vai querer Tentar fazer Com que você desista Fazer com que você Retroceda Fazer com que você Desacredite Porque esse é o papel dele Mas o seu papel É confiar em Deus É crer na palavra Jesus disse Nem só de pão Verá o homem Mas de toda palavra Que vem Que procede Da boca de Deus Ou seja O que Deus falou Para mim Que é válido Eu não ando Por aquilo que eu necessito No momento Porque o pão Era momentâneo Mas a palavra de Deus Não era E Jesus não precisava Lhe mostrar Para o inimigo Transformando as pedras Em pães Que ele era o filho de Deus Quem anda com Deus Não tem que estar mostrando Nada para ninguém Quando você vê alguém Querendo mostrar demais Sai de perto Minha filha Porque quem anda com Deus Compreende Eu não preciso mostrar Nem provar nada É Deus Quem me justifica É Deus Quem me sustenta É Deus Quem me levanta É Deus Quem me anima É Deus Quem está comigo Urabás Ai O céu O céu diz Para você Você não precisa Provar nada Para ninguém Só guarde a fidelidade Para com Deus Durante esse processo Seja fiel ao Senhor Pode vir tentações Sim Podem vir provas Sim Mas vai depender De você ser aprovado Mas vai depender De você ser aprovada Escolha Ter uma aprovação De Deus Porque eu vou te falar Uma coisa da parte dos céus É melhor uma aprovação De Deus Do que dos homens É melhor ser conhecido Nos céus Do que aqui na terra Pelos homens Você não precisa Provar nada Para ninguém Porque estão falando Que eu não sou crente Ah porque estão dizendo Que eu não vivo bem Ah porque estão falando Isso e isso E Deus está dizendo Você não tem que provar Nada para ninguém Deus trouxe pessoas Aqui para te falar Você não precisa Mostrar Nem provar E nem falar Nada para ninguém É Deus Quem te sustenta É Deus Quem cuida de você E jamais Ele vai deixar Você desamparado Quando Ele fala Algo contigo Você pode deixar Que Ele mesmo Vai cumprir Você pode entregar Nas mãos dEle E confiar Jesus disse O homem Harabastui Ele não vive do pão Mas de toda palavra Que procede Da boca de Deus Se agarre na palavra Que Deus falou O seu cenário Pode ser contrário A luta pode ser grande Tudo pode estar desfavorável Mas Deus me trouxe aqui Para te falar Se agarre na palavra Que Deus liberou Sobre você Você não anda Por aquilo que você vê Você anda por aquilo Que você crê O inimigo Tem tentado Lançar na sua mente Dúvidas Porém o Senhor Te trouxe aqui Para te falar Jesus não cedeu E você também Não vai ceder Você vai confiar No Senhor Se alimente da palavra Se alimente da oração Esteja perto dos céus Porque quando a tentação Vier Você vai ser aprovado Não tem como Alguém Que está debaixo Da direção de Deus Ser reprovado Na tentação Então em nome de Jesus Esteja debaixo Da direção de Deus Porque você vai ser aprovado Quando vier os questionamentos As dúvidas Os bombardeios Na sua mente Repreendam Porque não provém de Deus Deus está dizendo para você Eu conto contigo Não abro mão de você E aquela promessa Que eu te fiz Vai se cumprir Diz o Senhor Amém Vamos orar Em nome de Jesus Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloque seu pedido De oração Aqui nos comentários Que nós vamos estar orando Você quer aceitar Jesus Ou quer se reconciliar com Jesus Coloque sim aqui nos comentários Eu aceito Jesus Ou eu me reconcilio com Jesus Que eu vou estar orando por você Amém Vamos orar Maravilhoso Deus Souberto na terra do Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Por essa palavra Oh Pai Obrigada Porque o Senhor Não nos vê como os homens Mas o Senhor nos vê Pai Como homens E mulheres de Deus Como pessoas que serão fiéis E serão aprovadas Pai Quantas vezes as pessoas tentam Nos paralisar com palavras Para que a gente não prossiga Para que a gente não avance Porém Nós sabemos em que Nós temos crido Senhor Nós sabemos que Tu és o Todo Poderoso Nós sabemos que Tu não perdes batalha Nós sabemos que O Senhor não vai deixar A gente ser reprovado Nessa prova Nesse deserto Oh Senhor Jesus foi aprovado E nós também seremos Pai Porque nós vamos ter sabedoria E vamos estar debaixo Da Tua palavra Vamos estar debaixo Senhor Da Tua proteção Não importa o que meu irmão E minha irmã esteja O que importa é que O Senhor está com ele E está com ela E toda dúvida Está caindo por terra Tudo aquilo que o inimigo Queria lançar Usando palavras de pessoas Usando circunstâncias contrárias Para sim fazer essa pessoa Duvidar O Senhor está repreendendo Obrigada Senhor Porque o Senhor repreende Pai essa dúvida E o Senhor acrescenta fé No coração dessa pessoa Que está me ouvindo Pai Obrigada por essa palavra Toma aqueles que estão Te aceitando Jesus Aqueles que estão Se reconciliando contigo Escreve o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Os pecados Lança no mar O esquecimento Espírito Santo Vai dando direção A vida A história Onde deve congregar Porque são teus São ovelhas Do teu pasto Obrigada Jesus Por cada alma Que tem se rendido a ti Vai curando teu povo Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo todo laço Todo embaraço Tudo que não provém De ti Não te agrada Pai Desfaz todo mal Que toda enfermidade Caia por terra Que haja cura Senhor Onde houver enfermidade Elogiada agora Que haja cura Em nome de Jesus É pra glória Do teu nome Que eu profetizo Cura Senhor Continua conosco Assim eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Deus está dizendo pra você Você não anda Por aquilo que você vê Você anda Pela palavra do Senhor Jesus diz Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus A palavra que Deus Liberou pra você Que tem que ser O seu combustível E não O cenário contrário Que Deus te abençoe Se você crê nessa palavra Declare amém